Estamos de volta Espero que não caia drop frames que nem no final da live de mais cedo Eu sempre esqueço de diminuir o volume Deixa eu dejeitar o volume Pronto 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 Ai If you woman I think she's a little girl I think she's a little girl Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, temos que lutar. Vamos lá. 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 Pelo menos deve ser a área final aqui em baixo. Pelo menos deve ser a área final. 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 Surpresa, motherfucker! Ow! Pelo menos deve ser. 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 Não sei se não pode ser. Olha só a área final. Tá minha fila? Fizeram Rengeki. Vamos ver se tem aqui alguma luta ou se é só... Fizeram Rengeki. Vamos lá. Fizeram Rengeki. Tem um negócio lá em cima que eu não peguei. Fizeram Rengeki. Fizeram Rengeki. Fizeram Rengeki. Fizeram Rengeki. Fizeram Rengeki. Fizeram Rengeki. Eu reading You Anão Meu Deus do céu é por isso que eu não faço vídeo magia Por isso que eu não faço speedrun de jogo de corrida. Porra, três boncadas na parede, velho. Ai, olha esse frame drop. Olha esse frame drop, que delícia. Internet, please, internet, please, internet, please, pare, pare, pare que eu sujar. Agora, isso, isso. Ah, ok. Uh, atropelamento. Ah, ok. Obrigado. Beleza. Beleza. Onde? Obrigado. Por isso que eu gosto dessas coisas. Você chuta animais aqui você ganha dinheiro. Que jogo maravilhoso. Ok, obrigado. Obrigado pelo cupom de desconto. Ah tá, esqueci que isso aqui não é uma quest da história, então eu tenho que sair daqui e pegar o negócio. Pegar o teleporte. Meu Deus, isso aqui cara. Esse cenário é tão chuvoso que eu não consigo enxergar nada nele mesmo. Agora não pode até a quest do jogo mesmo. Tipo esse sistema aqui ó, de área word. É que esse sistema aqui, por exemplo, ele é bom pra você, por exemplo, fazer grinding mais adiante no jogo. E aí 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 Às vezes o som vai ficar... Ele vai sair do nada. Ó, lore do jogo. O que você vai ficar... Como você vai ficar... É só um voce É só um voce É só um voce É só um voce Ai, merda É só um voce O cara simplesmente acabou com a energia inteira É só um voce É só um voce Vai pôr um level up Vamos lá Correndo É só um voce É só um voce Ela gosta do Jack Sparrow Ai meu Deus, eu fiz essa piada, eu não acredito O que é o nome dele? O nome do personagem é o nome dele na vida real O nome do personagem é Haseu Porque é o nome verdadeiro dele É só um voce É só um voce É só um voce É só um voce Obrigado. 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 Os caras circumbaram na parede. Bonito agora. Tchau, tchau. 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 Cara, isso foi muita cagada. Não. Isso. Isso. Tchau. 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 Mais aula de lore. Tchau. 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 Opa. Será que o jogo morreu? Não, não. Morreu. Olá, disco. Não, eu lembro agora Em alguma hora, não sei se nessa parte aqui ou se é mais adiante do jogo Que o Haseo vai ser extremamente cruzão com ela Olha como ele tá Ok O cara tá sendo paciente Olha onde o jogo tá saindo aí Aqui é a bar Aqui é a bar Aqui é a bar Haseo babaca Puta que pariu Haseo já tá full pistola Há? Haseo já tá full pistola What? What? Há? 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 O que é isso? O que é isso? Como eu não triggero a cena, então provavelmente eu tenho que ir lá para o outro lado, que o negócio a gente está indicando ali Está carregando Não 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 Obrigada. 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 Ok, o jogo travou. Não, não pode parar o jogo. Então, é por isso que você não gosta da arena. O que é isso? 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 Muito bem... O que é isso? O único rengue que eu faço é que eu não tenho ninguém pra... Surprise, madafaka! Uau! vou encerrar a live por aqui mesmo porque Jesus como isso tá travando não sei se é do disco ou se é do negócio ouvi se eu acho outro e o do attack para testar depois mas acho que esse é o único disco que trava vamos lá O que que é isso aqui? Ah Me salvar E vou ficando por aqui, até a próxima Fui